Você vai acompanhar agora detalhes da reportagem especial desta semana, Crimes Cibernéticos, no ar! Enganar pessoas com o objetivo de acessar dados pessoais e financeiros. Este é o principal motivo por trás da crescente de crimes virtuais em todo o mundo. Bandidos especializados em utilizar a internet para aplicar golpes, assumem falsas identidades e manipulam as emoções e a confiança das vítimas. Francisca Teixeira de São Paulo foi uma das que caiu. Ela perdeu R$ 500,00 pensando estar fazendo um investimento após ver uma postagem em uma rede social. Você depositava R$ 500,00 e ele te voltava R$ 2.000,00. Falei, tá bom, vou fazer. Peguei o Pix, fiz e mandei o comprovante para ele. Ele falou, ó, 10 minutinhos e o dinheiro cai na sua conta. Passou 10 minutinhos, uma hora e nada do valor, e aí eu comecei a entrar em contato, e a pessoa me bloqueou e eu não vi. Não vi o dinheiro, né? Como é que você se sente nesse momento? Nossa, eu me senti uma idiota de início, né? Depois me bateu uma raiva. Quando o assunto é tecnologia, o Brasil é considerado o terceiro país com mais casos do mundo a ataques a dispositivos como os celulares, perdendo apenas para a Índia e os Estados Unidos. Uma pesquisa feita pela empresa Norton estima que pelo menos 71 milhões de brasileiros já sofreram ataques cibernéticos, um prejuízo que apenas no ano de 2021 chegou a mais de R$ 32 bilhões. Para não cair, é importante estar atento. O perito computacional Raimundo Neto alerta para as principais formas de golpe. Os golpes, utilizando a engenharia social, que é a arte de enganar as pessoas por algum interesse, eles realmente cresceram. Então a gente tem o da fraude de boletos bancários. Eles conseguem fazer essa manipulação bem no meio da transação. Outro tipo de crime seria o seguinte, as pessoas pegarem sua foto, pegar um outro número de telefone e passar por você e falar ou com sua mãe, ou com seu pai, ou com seus irmãos. Isso está muito em alta. Hoje, por exemplo, o aposentado, as próprias fraudes, assim, fazendo empréstimo no nome dele, sendo que ele nunca teve esse empréstimo. Daniel Delgado mora em João Pessoa, na Paraíba, e sofreu uma tentativa de golpe nos últimos dias. Um ex-teleonatário tentou se passar pelo advogado, mas mandou mensagem para a própria vítima. Minha primeira atitude foi achar graça, criei uma brincadeira com ele, fiz, e aí, cara, mas vinha a se falar comigo, bicho, como é que pode? Todos os contatos aí, aí ele fez, ah, é porque eu tento o primeiro, e aí se colar, colou. Mas e aí, como é que tu consegue esse acesso? Porque eu estava na dúvida para saber onde eu tinha falhado na questão da segurança digital. E aí ele não, é uma interface chamada Painel, em que ela correlaciona os seus dados com os dados dos seus familiares, e é por isso que eu consegui achar esse contato, que aqui estava relacionado com o familiar seu. Ele dizia que chegou a fazer 70 mil reais por mês, nesse esquema. Ele parecia muito tranquilo com relação a estar conversando comigo, com relação ao fato de ele ser, de certa forma, irrastreável, porque a polícia não ia perder tempo atrás de um tipo de crime com uma pessoa anônima. Se mesmo estando em alerta, você acabar sofrendo um golpe na internet, é importante registrar o boletim de ocorrência. Isso pode ajudar a polícia a recuperar o prejuízo e a inibir a atividade criminosa. E aí uma dica bem importante, sempre fazer a denúncia. Por quê? Porque quando se faz a denúncia, a polícia começa um processo de investigação e vai acabar encontrando aquela quadrilha que está fazendo aquela prática e eliminando aquela prática daquela quadrilha e fazendo com que outras pessoas que poderiam cair naquele golpe não caíssem mais. Para se proteger, use senhas realmente seguras, recorra à autenticação de dois fatores e desconfie da promessa de dinheiro fácil. Para quem já caiu e já sofreu tentativas, ficou a lição. Primeiro que a gente já não confia em nada da internet. Nada. E segundo que essas coisas muito fáceis não adianta, não tem jeito. Essas coisas muito fáceis é golpe. É golpe puro. O recado está dado. Esse negócio de dinheiro fácil, não acredite, é golpe. Não tem para onde, não tem para ninguém. E faça a denúncia na polícia. 18 horas e 51 minutos. Eu já posso chamar aqui as nossas...